Pessoal, eu vou ensinar vocês a tocar a música dos cachaceiros É o seguinte, vou começar ensinando o solinho do começo E aí depois vou ensinar as notas É o seguinte, é uma sequência bem básica de quatro acordes Que vai repetir a música inteira Então, eu vou explicar bem devagarinho, bem detalhado Pra quem tem costume de tocar mais fácil Eu vou passar mais direto aqui, no começo do vídeo E mais pro final, pra quem tem mais dificuldade de aprender a tocar E de aprender até a cantar mesmo nos tempos da música Aí você pula pro final pra poder entender o que eu tô explicando Porque às vezes eu vou explicar aqui de uma forma que uma pessoa que tá acostumada a tocar violão Entenda, mas quem tá aprendendo agora não entenda Mas não se preocupa, que nesse vídeo aqui tem a solução Pra todos os seus problemas aí nessa música, beleza? Vamos lá Ó, nós vamos começar com o solinho básico que vai ser o seguinte Você vai pegar esses dois dedos aqui Vai bater na corda Mi E esse outro dedo na corda Si E aí você vai fazer Você vai pôr o dedo aqui no Dó Vai bater nas duas cordas E aí agora você vai bater nessas outras duas, ó Si e Sol Agora fazendo aqui, ó Apertando a terceira casa aqui em Ré E a quarta casa aqui em Si, tá vendo? Então vai ser Alô Esse é o solo do começo E agora você vai pra Dó Dó com Lá, ó Tá vendo? Nessa mesma corda que você tá fazendo aqui Você vai vir pra Dó com Lá Tá vendo? Vamos lá, 5, 6, 7, 8 do começo E agora vai ser Sol solta Com Mi, ó Tá vendo? E aí vai repetir lá em cima, ó Mi com Dó Ré com Si Dó com Lá E agora vai soltar as duas Vai soltar os dois dedos Vai fazer as duas cordas soltas aqui, ó Agora, ó Sol com Mi E agora Lá com Ré E agora Sol com Si E agora vai concluir batendo na corda E Tudo junto, ó Então vai ser Mais Hap Que aí entra com a voz Fazendo o ritmo de moda de viola Em Dó, tá vendo? Na verdade no Lá menor E aí, bora ali tomar uma Dó maior Aonde? No Aonde, Sol maior No boteco ali na esquina de casa No boteco ali na esquina de casa Ré maior Beleza? Vamos lá Lá menor Alô E aí, bora ali tomar uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa E foi pra lá Moça, eu acabei de terminar Moça, eu acabei de terminar Se eu beber Eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber Oi, bebê E já entra o lá menor Alô, bebê Bebe Deu falta de você 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 Só isso Lá Dó Sol E Ré maior Aí vai ser aqui, ó Vai bater duas pra baixo E vai abafar o som, tá vendo? Duas pra baixo e abafar o som E aí vai baixo E cima, rapidão Abafar de novo E mais uma pra cima E aí mudou pra Dó maior E vai fazer duas vezes pra baixo de novo Vai abafar o som Vai bater pra baixo Pra cima Abafar E pra cima de novo Vai pra Ré maior E vai bater duas pra baixo E vai bater duas pra baixo Abafar Bater pra baixo Pra cima Abafar o som E pra cima de novo E vai pra Ré maior E vai fazer a mesma coisa E vai fazer a mesma coisa Duas pra baixo Abafar Pra baixo Pra cima Abafou de novo E sobe pra cima Não Não Desce pra baixo Não é subir pra cima Não As burrice Porque é difícil de novo Porque é difícil de aguentar Vamos lá Lá menor Duas pra baixo Abafou Uma pra baixo Uma pra cima Abafou Mais uma pra cima Foi pra Dó Vai ser duas pra baixo Abafou Pra baixo Pra cima Abafou Mais uma pra cima Foi pra Sol maior Duas pra baixo Abafou Mais uma pra baixo Uma pra cima Abafou E outra pra cima E Ré maior Duas pra baixo Abafou Uma pra baixo Uma pra cima Abafou E subiu de novo Então vai ser aqui Mudou de acorde Mudou de novo Mudou novamente De novo Mudou de novo Só isso Obrigadão, abraço